Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu estava aqui arrumando aqui as coisas, né? Organizando aqui a casa, porque ontem a gente fez um churrasquinho aqui de noite, que ontem foi meu aniversário. E a gente recebeu uma ligação lá da Sono Show, dizendo que está vindo fazer uma entrega aqui em casa. E eu já corri pra poder pegar a câmera pra poder gravar pra vocês. Eles ainda não chegaram, assim que eles chegaram eu já vou mostrar pra vocês o que eles estão trazendo pra gente. E eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog aqui no canal. Então deixa seu like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, te convido a se inscrever pra acompanhar o nosso dia a dia, pra fazer parte da nossa família. Me segue também lá no Instagram, tá passando aqui pra vocês. Lá no Instagram eu sempre deixo alguns spoilers de tudo que tá acontecendo aqui em casa. Então você que tem Instagram, segue a gente lá, porque tem muita gente que é inscrito aqui no canal, mas não segue a gente no Instagram. Então eu vou deixar passando aqui pra você correr lá e seguir a gente, tá bom? Então agora eu vou parar de falar e vou ficar aqui na expectativa esperando o caminhão da Sono Show chegar. Gente, acabamos de receber uma cama lá da Sono Show. Eu não tô nem alegre, emoção a mil, gente. Eu nem acredito. A gente tá aí na luta pra poder construir o nosso quarto. E quando o quarto estiver pronto, a gente já vai ter o principal, que é a cama. Cara, eu nem acredito, gente. Nem acredito. Nem tô acreditando que a gente acabou de receber essa cama maravilhosa da Ortobom. Então eu vou abrir aqui, vou montar. A gente vai ter que deixar ela na sala por enquanto. Nossa casa, nosso quarto. Nosso quarto. Nosso quarto vai continuar a ser na sala. Mas com uma cama. Mas com uma cama. A gente vai montar aqui na sala mesmo, que a gente não pode deixar uma cama embrulhada aqui e a gente dormindo no chão. Não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem como. Ai, meu Deus. A gente vai fazer o quê? Vamos arrastar o sofá pra frente. Vamos colocar a cama então aqui atrás. Ainda bem que a gente botou a mesa própria. Pra sala, tá vendo? Tá vendo? Aí quando o quarto estiver pronto, a gente só pega ela e passa aqui pela porta do quarto. E coloca no quarto. Tá vendo, Marquinhos? Você pensou no closet. Você fica bem fofinho aqui, bem confortável. Vamos fazer no quarto. Não, vai sim. Vai sim. Marquinhos pensou no closet. E aí não vamos precisar comprar guarda-roupa. E o principal já temos, que é a cama. Gente, eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês ela sem o plástico. A Sonoshow arrasa demais. Vou virar aqui a câmera pra falar um pouquinho da Sonoshow pra vocês. A gente tem falado bastante aqui com vocês sobre a Sonoshow. O meu sofá é da Sonoshow. A minha mesa é da Sonoshow. O móvel aqui da sala é da Sonoshow. E vocês sempre estão me perguntando, Bruna, de onde que é a sua mesa? De onde que é o seu sofá? E eles são da Sonoshow. A Sonoshow já está há 30 anos no mercado aqui de móveis. São móveis de super qualidade. Eles têm 23 lojas espalhadas por vários bairros aqui do Rio de Janeiro. Eles facilitam, pra quem vai comprar em cartão de crédito, é 10 vezes sem juros. E se você for comprar à vista, você ainda tem um desconto. Eles entregam em 72 horas se o seu produto, né? Se a sua cama ou seu sofá estiver em estoque. Então eles entregam bem rapidinho aí na sua casa. Aqui no Rio de Janeiro, eles são a empresa que tem a maior pronta entrega. Que entrega com mais agilidade, que entrega mais rápido. Então super recomendo pra vocês a Sonoshow. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Sonoshow. Vou deixar o e-mail também. Eu sei que eles entregam pra outras cidades, sem ser o Rio de Janeiro. Mas você tem que colocar o seu CEP direitinho lá no site. Pra ver se tem a entrega aí pra sua cidade. Mas vale super a pena vocês irem lá e conferir as promoções da Sonoshow. Porque as lojas sempre tem promoções. E conferir também a qualidade dos móveis. São móveis de muita qualidade. Então agora eu vou abrir aqui a cama. Que eu estou bem ansiosa pra abrir. Pra mostrar pra vocês e montar aqui na sala mesmo. Mas eu estou muito ansiosa e muito feliz também. Muito obrigada, Sonoshow, por mais uma vez se fazer presente aqui na nossa casa. E como a cama não precisa de montador, né? Porque ela vem já pronta, só colocar os pés. Então não vem o montador. Mas comprando na Sonoshow, a montagem é grátis. Você não precisa pagar pra poder vir montar os seus móveis. E a maioria das lojas hoje em dia, a gente tem que pagar pra poder montar os móveis. E na Sonoshow não precisa pagar. Então vamos começar a rasgar esse plástico. O Marcos tá falando pra poder rasgar com cuidado. Pra poder aproveitar o plástico na obra. É muito importante esses tipos de plástico. Que dá pra proteger a cerâmica do chão. E dá pra cobrir também os móveis. Esses plásticos são muito bons. Então vamos, amor, começar? Eu tô ansiosa pra abrir. E aí E aí Agora eu vou dar uma limpeza aqui nessa parte de trás, passar o mope, né? Pra poder colocar a cama. Vamos chegar também o sofá mais pra frente. Eu creio que não vai precisar chegar muito pra frente, porque aqui já tem um espaço bom. O bom é que a gente vai ficar escondidinho atrás do sofá, mas tudo isso é provisório. Essa sala aqui, que é a sala de jantar da nossa casa, o Marquinhos tá dançando. O Marquinhos tá muito feliz, gente. Tá de mudança. Tá de mudança. Tá. É... Você vai deixar eu ir pra cama. Até as meninas tá felizes. A Evelyn falou que vai dormir comigo na cama, o Marquinhos vai dormir com os meninos. O quê? É... Então, essa sala aqui que tá pronta, vocês sempre tão perguntando. Bruna, por que você não aumenta a sala? Essa sala aqui tá pronta, Marquinhos, você tira a minha concentração, você dançando. Você tá na cama. Ah. Ah. Uma amourada em cima, meu pai no meio e tudo no chão. Ah, tá. A senhora que abriu esse chão. Ah, tá. E eu e a gente tá com a minha mãe. A Evelyn já tá sonhando, mulher. Tu tava falando agora de falar. Então, essa sala aqui é a sala de jantar. Hoje, ela vai estar sendo o nosso quarto, sala de TV e sala de jantar. Porque a mesa também tava aqui, a gente tirou essa semana. Mas essa sala que tá pronta, ela é sala de jantar. Aqui nessa sala, vai ficar só a mesa. Que é essa nossa mesa aqui, ó. Ela vai ficar aqui no centro da sala. Ali, onde tem aquele móvel, eu vou colocar um aparador, que vai ser o cantinho do café. Eu vou colocar um aparador com umas, é... O spoofzinho, né? O spoofzinho embaixo do aparador. E aqui, onde é o relógio, eu vou colocar uma mesinha no meio e duas poltronas. Então, essa sala vai ficar depois bem aconchegante e bem espaçosa. Porque ela é bem grande e vai ficar com poucos móveis. Aí, na outra sala que a gente ainda vai construir, é tudo aos poucos. A gente sonha e vai conquistando aos poucos. E na outra sala que a gente vai construir, que vai o sofá, que vai o móvel, que vai toda essa decoração de sala de TV, vai pra outra sala. E também, logo, logo a gente vai se mudar e vamos ir pro meu quarto. Tchau, tchau. Marquinha agora vai colocar aqui os pés. E os pés é cromado, ó. Combinando até com a decoração aqui da casa. Cromado não, é personalizado. Não, é cromado, nada de personalizado. E a Bruna que tava caçando os pés, falou que não veio. Marquinha caçando os pés, falando que não veio. Falei, Marquinha, fica dentro da base. E o Marquinha não veio, o Bruna, o pé. E o pé tava dentro da base. E o por mim. Achei, Marquinha. Tchau. Cama devidamente montada e já no lugar provisório dela e a gente não encostou na parede, né? Nem lá, nem aqui, deixamos ela assim um pouquinho afastada e eu já tô imaginando essa cama no nosso quarto com uma cabeceira bem linda, hein, Marquinho? Nossa, vai ficar lindo, vai ficar lindo, lindo, lindo. E a gente quer, mais pra frente, né, quando terminar o quarto, colocar a cabeceira, dois criado mudo, vai ficar bem legal. E ela é essa mola aqui, que eu não sei falar o nome dessa mola que vem escrita aqui. Qual é o nome dessa mola, Marquinha? Spring Pocket. Isso aí, é essa mola aí. Spring Pocket. Se você tá procurando cama pra comprar, que é uma cama confortável, já me joguei ali, fiz o teste drive, é muito confortável. Ela é dessa mola aí, que tá aqui, ó, escrito aqui. Agora eu vou forrar, vou chegar o sofá pra trás, vou organizar aqui a nossa sala barra quarto pra ver como vai ficar. Barra suíte, barra tudo. Barra suíte, barra, vou deixar o ócelão accepted. Barra suíte, barra recente, barra-cente. Barra do played. Barra suíte, barra, v simplificador. judging тех plantas, barra reagent. Barra suíte, barra f다 no fim beads. Terminei de organizar aqui toda a sala Só essas almofadas que estão fora do lugar Porque casa que tem criança A gente termina de arrumar Eles sentam e bagunçam Mas ainda bem que aqui em casa todo mundo ajuda a arrumar A gente esconde aqui, ó Pronto Terminei de ajeitar tudo E até que ficou um espaço muito bom É nessas horas que a gente vê que essa sala Ela é bem grande Porque deu uma cama de casal, um sofá bem grande E mais tapete, mais móvel Mais planta Mais banquetas Então dá pra ver que é bem grande E a cama ficou aqui, ó Ficou até aqui Com espaço bom Chegamos o sofá bem pra cá Forrei ela Não temos muito cobre leito bonitinho Aquele bem decoradinho Aquele bem decoradinho Mas aos poucos a gente vai comprando jogos de cama bonito Com umas almofadas E vai arrumando direitinho Mas eu vou deixar pra fazer isso mais quando tiver a cama no nosso quarto, ó E ficou um espaço bom, ó Dá pra entrar pra cá pro quarto dos meninos de boa Né, Klebe? O Klebe tá vindo mostrar também Ficou um espaço aqui bom, ó Pra lá não interferiu nada Só chegamos um pouquinho só o sofá pra frente Machucou muito bom Então por enquanto a gente vai continuar dormindo aqui na sala E eu gostei da ideia de colocar a cama aqui por enquanto Só assim a gente não fica dormindo no chão E a gente já vai finalizar esse vlog por aqui Esse recebido maravilhoso dessa cama Eu tô muito feliz Só tenho a agradecer a Deus Por tudo que ele tá fazendo nas nossas vidas Agradecer a Solo Show por essa parceria Por ter enviado esse recebido maravilhoso pra gente Essa cama maravilhosa, super confortável E agradecer a vocês também Inscrito aqui do canal Que sem vocês nada disso estaria acontecendo Vocês são a peça fundamental do canal Do Instagram Pra gente tá fazendo as parcerias Pra gente tá recebendo também, né Marquinho? Produtos Vocês são a peça fundamental disso tudo A gente tá aqui mostrando pra vocês Apresentando pra quem não conhece a Solo Show Que é uma empresa muito boa É uma empresa que respeita o cliente Um pouco que a gente foi lá e conversamos Com toda a equipe da Solo Show A gente foi na loja de Campo Grande A gente já foi na loja de Nova Iguaçu E sempre a equipe passa isso Que eles se preocupam com o cliente E isso é muito importante numa empresa Quer falar alguma coisa, amor? Não, só agradecer mesmo Muito obrigado por me tirar do chão Me botar na minha cama E é isso Então eu vou deixar o Instagram da Solo Show Aqui na descrição do vídeo O site delas também vai estar aqui embaixo O site também que eu tinha falado E-mail, né? Mas não é e-mail É o site que você vai direto Pra página online Onde você pode comprar o seu sofá Sua cama Online sem sair de casa Então é isso, gente Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra acompanhar aí O nosso dia a dia Me segue lá no Instagram Tá passando aqui pra vocês Então é isso, gente Tchau, tchau Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo